O que deve fazer um empregador quando tem conhecimento de uma situação de assédio? Um empregador que tenha conhecimento de uma situação de assédio tem 60 dias para instaurar um processo disciplinar em relação ao alegado agressor. De recordar que uma vítima de assédio tem direito à imunização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes dessa situação. E ainda que os empregadores são responsáveis diretamente por todos os danos que resultem de uma doença profissional que decorra de uma prática de assédio.